Na hora da sede você pensa em mim Ah, noia, pois eu sou o seu pão do água Sou eu queimado a sua mente E dou alívio a sua mão Na hora da sede você pensa em mim Na hora da sede você pensa em mim Ah, noia, pois eu sou o seu pão do água Sou eu queimado a sua mente E dou alívio a sua mão Eu pensei assim você pode Pra você só fico de água Mas se a mão se secar você se acaba Lá, vai, a você vai se entender Você não me mata Lá, vai, a você vai se entender Não me mata Na hora da sede você pensa em mim Lá, lá, vai, a eu queimado a sua mente Sou eu queimado a sua mente E dou alívio a sua mão Na hora da sede você pensa em mim Lá, lá, vai, a eu queimado a sua mente Lá, vai, a eu queimado a sua mente E dou alívio a sua mente Quando já tem ele pra vocês Neville a sua mente Já não me mata A CIDADE NO BRASIL